olá pessoal boa tarde bom dia pra vocês aqui é o ip rosa o ip roxo já está começando a florar e aqui está uma beleza você pode observar as flores já está começando a sair é uma planta muito bonita também que você pode plantar ela aqui são as folhas as folhas dos ip's bastante linda essa árvore aqui pra vocês estão muito bonita e logo em breve ela já está toda florida aqui e vou fazer outro vídeo pra vocês que planta lenda é maravilhosa ok aqui tem mais outro pé de peixe aqui ali tem um pé de romã e aí tá então tá aí mais um vídeo pra você fica com deus e até o próximo vídeo